Então, achei uma iniciativa gigantesca e eu me senti privilegiado, né? Porque eu tenho certeza que muita gente, muito saxofonista gostaria de ter essa oportunidade de estar estudando com o Danilo e a prove Deus e as circunstâncias de estar aqui. Eu sou um privilegiado por essa oportunidade. Eu agradeço muito por isso. Bom, assim, me sinto muito agradecido pelo Danilo ter aberto essa oportunidade para a gente. E para mim é um privilégio, né? E eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade de estudar, de estar estudando com ele, com o Danilo. Como eu estava falando, essa paleta que eu uso aqui é marca, modelo Jazz on Fire, número 3. É isso. Antes eu usava 3,5. Engraçado que eu usava boquilha abertura 8, 9, mais ou menos, né? Uhum. E aí... E essa aí é qual? Essa aqui é uma Omeyer New York, dos anos 50, abertura 5. E aí eu diminui a paleta também. Ah, tá. Comigo é inverno normalmente, mas fechado eu uso a mais pesada. Pois é, cara. Mas assim, tradicionalmente, a galera que toca alto, como eu falo tradicionalmente, dos mestres do Jazz, eles usam boquilha 5. É bom. Então, o Paul Desmond usava boquilha fechada, o Callum usava boquilha fechada, né? O Park, até porque nessa época não era muito comum achar boquilhas muito abertas, né? Então, o Phil Woods usava boquilha fechada, o Rosario Giuliani, o saxofonista italiano também, boquilha 5, 6, todas as boquilhas fechadas. No alto, né? E como tem essa história, né, dos saxofonistas usarem boquilhas mais fechadas, eu falei, ah, vou insistir um pouquinho com ela. E isso já há quanto tempo, Diogo? Estou com ela, é, faz, foi em maio do ano passado, né? Então, um ano e quatro meses, mais ou menos. Mas eu estava falando aí, eu usava a boquilha paleta 3,5 e comecei a usar essa aqui, a marca número 3, modelo de rádio. Vou dar uma pra vocês aí. Valeu. Ó, propaganda, hein? Parece um chiclete, né? Usei aí depois mesmo, digam o que vocês acharam. Agora chegou. Vai ser lugar pra comprar, né? Se gostar, o que eu faço se eu gostar? Aí eu faço contato lá. Então, galera, o primeiro contato da gente hoje aqui é pra gente saber, na verdade, pra eu saber, né, que nível vocês estão e saber o que a gente vai trabalhar em cada um. Então, eu digo que existem alguns pilares que precisam ser resolvidos pra quem quer tocar saxofone de forma direita, né? Eu diria profissional até, que no meu ponto de vista são sonoridade, o som pra mim, acho que é algo que nessa cadeia tem uma certa relevância maior, uma certa importância maior. Eu acho que é uma coisa 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 que às vezes o músico iniciante não dá muita atenção a isso. Acha que saxofone é como se fosse uma guitarra que você afinou uma corda e todas as casas estão afinadas, né? E não, existem correções a serem feitas no sax, saber que tipo de qualidade de afinação o teu instrumento tem. Porque nenhum instrumento, nenhum saxofone no caso, né, tem uma afinação perfeita, nenhum, nenhum, nem os mais caros. O que você vai encontrar são instrumentos com uma afinação mais aproximada, né? Até porque a sua forma de soprar vai influenciar também na afinação. Mesmo que fosse construído um instrumento milimetricamente pensado, cada projeção vai influenciar na afinação, né? Então você precisa conhecer, tem um instrumento pra saber de que tipo de correção ele precisa e se adaptar a isso. Chega um momento que a correção é tão natural que você já toca afinado sem perceber que tá ajeitando, entendeu? Então existem correções pra serem feitas através da embocadura, através da garganta, através de chaveamento, enfim. Existem muitas formas de resolver isso. Então som, afinação, técnica, né? Porque também nós vamos ter um som bonito, tocar afinado. Se qualquer tipo de melodia, um pouco mais complexo, num tom diferente, já te dificulte, né? Então técnica. Paralelo a isso, a gente vai começar a estudar improvisação, né? Ou seja, muitos alunos me procuram já pra estudar improvisação. E todo saxofonista quer ser um bom solista. Eu também desejava isso logo no início. Só que o que muita gente não sabe é que existem outras coisas, antes mesmo da improvisação, a ser estudado, né? A ser melhorado. E são essas coisas que eu falei anteriormente aqui. Técnica, sonoridade, filação. Aí dentro da improvisação a gente vai estudar a harmonia, os pilares da harmonia, a aplicação da harmonia, isso na prática, né? Porque a gente fala de harmonia, parece que é um assunto que é peculiar a quem a gente toca instrumento harmônico, tipo um teclado, um violão, mas não. Então a aplicação desse conceito de harmonia na improvisação, na construção melódica, principalmente pra gente que toca um instrumento melódico, um saxofone, né? Tem umas músicas que desde a juventude eu gosto muito. Eu gosto muito, por exemplo, da My Love, do Aaron Hill. Eu acho que eu vou tocar, que é algo que eu gosto. Aham, bacana. Eu acho que eu vou tocar, que é algo que eu gosto. Eu acho que eu vou tocar, que é algo que eu gosto. Eu acho que eu vou tocar, que é algo que eu gosto. Eu acho que eu posso tocar. Tchau, tchau. O encontro de hoje, claro que eu vou criar para cada um de vocês um caminho de estudos a percorrer, mas é uma dica que é valiosa. Muitos dos estudos que eu passo, eles têm em si, às vezes, mais de uma função. Por exemplo, se eu falar, pratica a escala, se você praticar a escala maior que seja, lendo, você só vai evoluir tecnicamente. Se você toca aquilo, a mesma escala, de forma decorada, já é uma ferramenta para aplicação na hora da improvisação. Entendeu? Então, assim, muitos dos estudos que a gente vai encontrar aqui, eu vou passar para você o estudo modelo e os outros tons que a gente vai ter que tocar decorado. Porque tudo que a gente for fazer para a improvisação vem da aplicação de algo que a gente já decorou antes. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos tentar? Tchau, tchau. Um, é dois. É um, dois, três. Tenta tocar um pouco mais fraco aí na dobra, velho. Não precisa tocar muito só. Pode subir o tone. Pode ser o sub-tone. Esse volume aqui, né? Olha lá, olha o controle. Percebam que é um exercício muito simples, mas se a gente não tiver com ele na mão, de nada adianta. Porque uma coisa, a gente ter informação, outra coisa é ter isso como música, como técnica. Então, por exemplo, em nenhum momento eu corrigi vocês de qual nota tocar, mas porque vocês obviamente já sabiam as notas a tocarem, a ser tocadas, aliás. Só que vocês erraram em algum momento, porque uma coisa é informação, outra coisa é ter a informação na mão. Então, no primeiro contato que a gente vai ter aqui, é tentar traduzir ou transportar tudo aquilo que você já conhece, já sabe, só que deixar na mão. Ah, outra coisa também. Perceberam que o clique, ele sempre está no dois e no quatro, no segundo e no quarto tempo? Estude também assim. Lá na frente vai fazer um pouco mais de sentido, mas já comecem a praticar exercícios assim. Vai estudar algo com o metrônomo? Coloca sempre no segundo e no quarto tempo, né? Beleza. Vamos tentar fazer mais duas oitavas? Uma dica, não sei se vocês perceberam, que a última nota do arpejo já é a primeira na oitava acima do arpejo seguinte. Isso aqui simula o hi-hat da bateria que eu estou tocando jazz, né? Se vocês perceberem, os músicos quando estão jazistas que estão praticando, eles sempre estão praticando no segundo e no quarto tempo, né? Outra coisa, gente. A dica do estudo da evolução não está em estudar muito em um dia só e ficar três dias sem pegar no instrumento. A dica da evolução está na constância, ou seja, todo dia, o tempo que você puder. Ah, eu posso duas horas hoje, estudo de duas horas. Eu posso hoje só uma hora, só 50 minutos. Mas o negócio é todo dia. A evolução está aí, o segredo está aí da evolução. Então, algo que o Danilo falou algumas vezes, né, nos stories é muito importante mesmo, é o direcionamento de um professor. Chegando aqui, com as abordagens e pequenas perguntas que ele fez, nós percebemos que tem momentos e determinados momentos que caminhar sozinho, né, na música, sem um mentor, a gente acaba se perdendo, não tendo noção, né, dos nossos obstáculos e dificuldades. E hoje eu percebi isso. Eu percebi que o direcionamento, né, de alguém mais experiente, que sabe mais que você, pode te poupar muito tempo e te fazer alcançar, né, níveis mais altos na música, no saxofone, tanto tecnicamente, né, quanto na parte de sonoridade, musicalidade. Bom, foi muito bom, né, foi muito bom mesmo. A expectativa era alta, né, e superou, com certeza, a expectativa. Eu percebi que preciso estudar algumas coisas que nem pensava, achava que já estava resolvido, mas, assim, foi muito bom e acredito que vai ser melhor ainda nos próximos encontros. Obrigado. 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 Obrigado.